E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Brothers in Arms, Roda do Rio 30. Chegamos em Frutos Maduros, próxima a Carrington, França. Dia D mais 5. Eu não tenho muito tempo, então eu vou fazer isso rápido. Nós estamos espalhados e há alemães em todos os lugares. O Lieutenant Combs e o que está em cima do seu platoonho estão ligados, não tão longe de aqui. Eles podem durar duas horas, eles podem durar duas minhas, mas eles não durarão se nós não os reforçamos. Nós temos que manter essa posição também, então eu não posso enviar todos nós. Baker, pegue Hartsak, Obryski, Zanovich e trague Combs e seus meninos aqui. Só tem um grupo agora. E aqui o bicho vai pegar, mano. E aqui o bicho vai pegar, mano. Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Surprete os homens! Coloque um fogo em! Pegue um fogo! Heavy fire, right there I can't shoot what I can't see Incoming fire I need suppressing fire Bring it in Tchau, tchau. O que é isso? Eu acho que eu derrubei um. Eu não consigo mesmo ver eles! Eles vão sair! Me acompanhe! Aqui eu estou! Eu estou correndo de eles! Descubri! 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 É isso! Descubri! 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 Ei! Unterstütcie comigo, �co é e aprendi. Eu entendi. Acabei de guardar. Concer. Perderijos! Quero ir! Quero ir! Comcenter, solte! Vocêber! Deixa're yotzote! Feitas os bravões Eu não quero o que não монete Fe rope Feito Feito Atord... Ele é um arma Restra Eu não quero o que nãoode Finalmente, matei esses caras de morteiro Temos que voltar à casa da farmhouse. A única forma é ir àquela rua e eu vi os alemães nessa orçada. Temos que os saírem de volta. Scott, combes para a casa da fazenda. Tivemos! Você ouviu, devem se mover! Entendido! Descubra lá! Vamos lá! Eu preciso você lá! Eu preciso você lá! Veja você lá! Veja você lá! Fim de fogo! Fim de fogo! Covendo fogo! Ok! Descubra! Vamos ver esse espalho aqui! Vamos lá! Que merda! Briga de cego isso aqui, meu! Fim de fogo! 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 E aí sim damn fine job Sarge damn fine let's get back to the farmhouse glad to see you're okay sir e caramba eles vão contra-atacar agora e aí Oh, é isso. Hit them now. Down, down. Down, come on. Show me those up. Suppressing fire. Okay. Covering fire. Got to begin now. Oh, é isso. I can't even see it. Suppressing. They attack. I can't shoot it. Attach it. Acabou a bala do Ziffler, vou ter que chegar mais perto. Here we go. I can't see the target. I can't see the target. I can't see the target. Covering fire. They attack. There they are. There's more of them. Go over there. Get over here. Don't stop firing. Target that area. Fire. 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 Sem bala é sacanagem, ainda mais em uma guerra, onde tem arma em tudo que é canto. E aí, os caras são cegos demais, mano. Vê se tem cabimento no negócio desse. Pelo amor de Deus, carnal, acho uma arma no chão. Olha lá, carnal, morreu três já. Pára, mano, o que é isso? Pára, mano, o que é isso? Caralho, que merda. Agora forçou demais os malucos a derrubar quatro aliados ali, sendo que eles estavam sendo fuzilados. Aquilo ali foi ridículo. Pára, mano. Entrada em Carrington. Eu estava olhando para ela por dias. E as pessoas daquela cidade no horizonte estão olhando para nós. Nós todos sabíamos que não importa o quão ruim era, quando chegamos para Carentan, seria pior. Com apenas sete de nós. Eu estou tentando não perguntar para mim quantos mais vão morrer hoje. Eu acho que ninguém nunca disse que guerra seria fácil. Se eles tivessem, que provavelmente haveria muito mais guerra. O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que? O que é? O que é isso? Os caras já estão do lado aqui, mano Que isso Que tremedeira desgraçada tem isso aqui Meu Deus Opa, pera aí Pegar a bar aqui Isso mesmo Go I'm on it Set up there Move your asses Move to press those bastards Go, go, go They're firing right there They're coming back They're coming back Ah, mata o cara Meu Deus O jogo é muito bugado É louco Stay low and go Move, no more targets Doubletown, boys Understood Show them out Let's give them all we got I need a suppressing fire I can't even see it I can't see the target Let's keep up the fire I can't see the target I can't see the target Não tenho visão De nada aqui, meu Direito Eu can't hit him Fire Put it on there Let's go Fire Here we go Move to that position Let's go Fire now Fire I can't shoot where I can't see That's it Hit him Now I can't shoot it I can't see the target He's down Put some fire on him I can't shoot there I can't shoot where I can't see Firing I can't shoot where I can't see Firing They're shooting I can't shoot the target Lay it on Cover me, reload me I can't shoot there Fire 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 I can't shoot the target I can't shoot where I can't see Fire 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 I can't see the target Almost got him Fire Fire Eu não posso atingir lá! Lá você vai! Eu não posso atingir onde eu não posso ver! Eu vou lá! Vá lá! Vá! Eu vou! Vá! 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 Vá wieado! Adivante-os! Vai! Vá, Sa! Vá Fire! Elки me! Ele está下bado! Cove me! Vá aqui! Sa! Se fur помence sim! Eu vou lá! Tínhamos em Horse! Você está com mim! Vamos se juntar! A impressão minha, eu estou ouvindo barulho de tanque. Pior que é mesmo. Stay on me. You're with me. Let's move. Understood. Move. That way. Double time. Get to that cover. I'm on it. Move your action. I got it. Don't stop firing. Unload on them. Merda. Merda. Meu Deus. tá louco é eu que vou resolver esse problema aqui agora, nasci bem perto toma foi destruído foi destruído Ah, tá bom que não morreram Olha lá, olha lá, olha lá Toma Uh, pegou em cheio, mano Ah, um morreu já Ficou só um vivo Tá indo muito longe Ah, que droga, cara Toma Já sei como é que eu pego esses caras Foi quase Toma Agora deu certo Amo, cara, vamos, se posicionem Go, go, go Move fast You heard the man Contact I got it Target them Fire Ia tentar dar a volta, mas acho que não tem como não Unload on'em I can't shoot there, guard Got him in Get down See the target Target suppressed Fire Toma Toma They're all dead Don't mess with me Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Take them out Let's give them what we got Let's give them what we got Can't see Fire I can't see Szanabazók I can't even see it I can't even see it I'm a man Néh, tabo Take cover Stay on me Let's stick together Let's go We'll win today Keep it up I'm on it Target Target Out Stain Uncharted Stain 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 Can you move out of the way? Make a move To cover Face a fire Over there Get to that cover Shoot them all Suppress those bastards Got it I can't even see the cover Get it on I'll pick the cover I can't sit there I can't stay there I'm keeping the cover I'm keeping the cover I'll keep it on the side I'm getting the cover I'm getting the cover I'm getting the cover I can't see where I can't see it I can't even see it These people don't have to solve anything They don't have to take another They can't do it Depend them now I can't see it Ah, tá bom. Liga o outro. Esse cordão de calçado que eu tenho que sempre pular pra receber esse negócio. Ah, tá todo mundo morrendo. Que isso, cara. Tá louco, meu. Tive que curar a minha tropa ali. Por causa do... Do bug que tem nesse lugar. Mano, aqui dentro é muito bugado. Eles não conseguem nem subir a calçada. Olha aqui. Olha o bug do lugar. Meu Deus. Ah, é? Vou pegar esses caras daqui agora. Bazuca vai cantar agora. Aí, ali não tem condições. Tem que ser mais perto. Será que tem mais, hein? Mano, esse armazém aí tá protegido pra caramba. E tipo, se eu mandar... A minha... A minha tropa entrar aí, cara. Eles morrem tudo. De tão bugado que é esse lugar. Não tem mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, sim. A sorte que tem isso aqui, mano. Se não, eu queria ver a trabalheira que ia passar aqui. Troço bugado do inferno. Troço bugado do inferno. Troço bugado do inferno. Não dá isso pra cá. Vê se eles entram. Quer ver? Vamo bugar tudo. Aquele ali talvez consiga. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Meu Deus. Parece o bug do State of Decay 2 também tinha essa mesa porcaria. Parece o bug do State of Decay 2 também tinha essa mesa porcaria. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso, cara Pelo amor de Deus, mano E os caras não conseguem nem vir pra cá por causa do bug Só dois conseguiram passar Afei Eu não posso subir Eu não posso atingir G cakes online It was that the last one? die cantar não me Stay on me, stay with me Let's go I got it, I'll do it Move to that position, set up there Move out, I'm on it Move your asses Contact Move out, armies Jawohl, support Verstanden Move out, are you ready? Suppress those backers Have you found the place out there? Now, watch out Covering fire Backer, I need you to move, tanker Who's going to be home in your deals and sell Fire 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 Come on, tanker, can you move out of the way? I can't shoot there, Sarge Sarge, I need you to move We've got to get out of the fire These lights are on top Come here Sarge, come here I need you to move out of the fire Stay with me Maker, get down Put some fire on them Don't stop firing Go on the fire I can't shoot there Sarge I think that's all of them Let's stick together This is what we're here for Double time boys I hear ya Tem que ver o que eu tenho que fazer agora, mano. Ele não pula nem isso aqui, o negócio está mandando pra lá, a não ser que seja aqui. Ele não pula nem isso 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 aqui. Mano, você olha o que está acontecendo aqui, galera. Olha só. Olha aqui. Cara, eu fiquei uns 10 minutos aqui fazendo essa merda, mano. Aí do nada eu apertei ESC e voltei pro jogo e ele passou ali. Tô falando, cara, esse negócio aqui é tenebroso. Ah, caralho, mano. Porra da legenda, cara, esse jogo aqui é extremamente bugado. Mano do céu. Achei que até ia perder a série ali. Caralho, que missão bugada. Essa aqui, você é louco. Bom, galera, isso aí então. Cerrando aqui mais uma etapa aí da série de Brothers in Arms Road to Hill 30. Obrigado a todos que acompanharam a gameplay. Falou. Tchau. Tchau.